Desde o início da pandemia, entre tantas preocupações das autoridades estaduais, uma delas era a economia. Como os setores poderiam começar a se reerguer? A iniciativa do governo do estado para contribuir com os diferentes segmentos foi lançar um programa de empréstimos a juros zero para micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. O programa SC Mais Renda foi idealizado pelo governo de Santa Catarina, em parceria com o BRDE e com o Badesc, para atender setores que estavam e estão em dificuldades pela pandemia que assolou o mundo inteiro e não foi diferente em Santa Catarina. São recursos que são emprestados para micro e pequenas empresas até 100 mil reais, com 12 meses de carência e 36 meses para pagar, com juros zero. Os juros são pagos pelo governo de Santa Catarina. Micro e empreendedores individuais podem fazer empréstimos de até 10 mil reais. Já as micro e pequenas empresas podem solicitar até 100 mil, desde que o faturamento bruto não ultrapasse 4 milhões e 800 mil reais. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda e os recursos são operacionalizados pelo BRDE, em parceria com cooperativas e a Agência de Fomento de Santa Catarina. Quase 200 milhões de reais já foram disponibilizados em linhas de créditos. Temos uma ação centralizada em Florianópolis, distribuímos esses recursos através das cooperativas de crédito, Cressol, Cicobi, Cicred, enfim, as cooperativas que estão mais próximas das pessoas e das micro e pequenas empresas. Por isso, o governo de Santa Catarina, dessa forma, manteve e gerou muitos empregos, dezenas de milhares de empregos que estavam ameaçados no nosso Estado. Essa é uma parceria que deu certo, de grande alcance social, parceria, governo de Santa Catarina, BRDE e Badesco. O programa SC Mais Renda e Empresarial foi criado para auxiliar micro e pequenos empreendedores no enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Na Assembleia Legislativa, enquanto ainda estava em tramitação, a proposta avançou rápido e contou com uma indicação do deputado Milton Obos para a inclusão do setor de estética. Na portaria, também foram inseridos o comércio varejista, a tacadista e as contabilidades. Quando você tem um dinheiro novo e você está com as contas em dia, você investe, você melhora, você cria novas condições, você abre novos postos de trabalho. E aí Abertura